Que Amanda Klein não cansa de passar vergonha todos os dias, na televisão, na mídia e aqui na internet, não é novidade pra ninguém. E ela adora dar carteirada! Sim, a humildade passa longe, ela adora dar aquela carteirada, tipo dizer assim, eu sou jornalista! E no vídeo de hoje a gente vai ver outra dessas carteiradas, onde ela quis se gabar por ser jornalista, mas tomou uma invertida que deixou ela em pânico, lá no pânico. Não, plim! Calma, pé de pano, deixa eu me representar, né? Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é engajamento, é um cavalo! E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o Amanda Klein. Agora sim, vou dar o play! Gosto de vê-la passar vergonha! Sim, também tô ansioso, pé de pano! Vamos ver aí! Jornalista, eu olho pros dois lados. Então, mas você tem que convir comigo que o consórcio, o consórcio está muito exagerado. Sim, uma coisa é o fato, outra coisa é a opinião. Eu sei, menino, mas o jornalista ainda reporta fatos, você fala... Não, Amanda Klein, não! Deixa eu fazer uma pausa. Você tem que admitir que as pesquisas erraram. O consórcio de imprensa errou. Tem um lado e é uma militância descarada contra o presidente Jair Bolsonaro e contra todos os patriotas deste Brasil. Não tem nada de imparcial. É a decadência do jornalismo. Ela ainda se acha jornalista! Ela não tem nada de jornalista, não é pé de pano. Não! Ela é muito ruim! Sim, ela é péssima. Mas, em setembro, eu ouvi, olha, todas as empresas jornalísticas reportavam fatos. Mas, Amanda, todas as empresas jornalísticas falavam que ia ter um golpe e ia ter algum tipo de avanço autoritário no dia 7 de setembro. E tudo que a gente viu no dia 7 de setembro foi família na rua, só, foi velho. Olha lá a cara dela, pé de pano, não sabe nem o que responder, né? Realmente, no dia 7 de setembro, foi a festa da democracia. Famílias, crianças, pais, avós, né? Cachorrinhos, né? Foi a família brasileira que foi às ruas. E essa mulher ainda quer dizer que é jornalista. Pelo amor de Deus! Que lapada que ela tá levando! Não é isso, mas... É exatamente isso. Não, peraí, qual o 7 de setembro? Porque o 7 de setembro do ano passado, a gente teve uma escalada autoritária. A gente teve um suço... Isso é narrativa. Você construiu isso. Isso é dissertação pra vestibular. Isso aí só existe na cabeça dela. Sim, ainda fala que trabalha com fatos. Ela é totalmente lunática. Sim, e passa vergonha toda hora, né? Pé de pano. Não, não, não. E o que você tá falando, então, também é narrativa. Por que o que você tá falando é fato e o que eu não tô falando não é fato? Porque não teve escalada autoritária em momento algum. Quando você diz que o presidente do tribunal, Luiz Fux, precisa enquadrar os seus ministros, mas você ameaça... Quem não cumpriu a Constituição foi o Supremo. Mas agora... Não, senhor. Sim, senhora. Nossa, você viu lá, pé de pano? Tomou uma invertida, uma resposta acachapante que fez ela perder o rumo de casa. Olha a cara dela lá, né? Amanda Klein é o retrato da decadência do velho jornalismo, que é uma militância sim, e tem lado. E esse lado não é do Jair Bolsonaro. É totalmente contra o Bolsonaro e contra os patriotas. Vive de narrativas que são mentirosas e não condiz com a realidade. Parabéns ao pânico que colocou ela em seu devido lugar. E claro, as pessoas estão comentando, né? Por exemplo, a Neuza Guedes disse, fica cada vez mais difícil aguentar a Samanda. Ninguém suporta ela mais. Sim, quem que aguenta, né? Tá complicado realmente. Aí perguntaram aqui, a Samanda ganha muito pra defender falácias, viu? Ela faz um trabalho ridículo, se é que dá pra chamar isso aí de jornalismo. Mas ela adora bater no peito e dizer que é jornalista. Vamos repetir aqui, ó. Então, mas você tem que convir comigo que o consórcio... Jornalista, eu olho... Eu sou jornalista, eu olho... Ah, eu sou jornalista, eu sou jornalista. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa a opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado ao Liberdade Direita, que fez recorte para nós. Segura nosso like, o seu trabalho é muito importante. E também, se você quiser seguir o Pé de Pan nas redes sociais, procure por Patinha de Pano. Ele já está com 56.900 seguidores aqui no Instagram. Quase 57 mil. E também tem no Facebook. Siga a página do Pé de Pano, Patinha de Pano, no Facebook. Já tem 27 mil seguidores. E no YouTube, siga Patinha de Pano. Inscreva-se no canal dele, né? Pode estar clicando na opção Seja Membro para ajudar o canal. E tem também o botão Valeu. Muito obrigado! Sim, e quem quiser ajudar o Pé de Pano na chave Pix, pode dar em contabilidade tv.com. Qualquer quantia. Valeu, pessoal! E a Amanda Klein é aquele retrato do velho jornalismo, né? Desliguem, por exemplo, a Globo. Desliguem a CNN. Se informem na internet. Tem muito canal bacana de direita para poder se informar aqui. E o mais importante é a verdade acima de tudo. Não narrativas e falácias. Temos que trabalhar sempre com a verdade. E quando errar, fazer o meia-culpa, né? Mas não é o caso da Amanda Klein. Patético e lamentável esse tipo de jornalismo, assim como o da Rede Globo. É isso aí! Faz com o Pé de Pano, diz! Valeu! Cabo!